Amém igreja, diga glória a Deus, diga aleluia, levanta as duas mãos para o céu e o meu teclado Cante Cante comigo Então me ama, grandioso és tu Eu já ouviu, eu leki amandinei, eu já li si, na mui amulí Eu já li saque, ei Tô na pê moquine E o sábio, o sábio, o sábio, o sábio E o sábio, o sábio, o sábio, o sábio E o sábio, o sábio, o sábio, o sábio, o sábio E o sábio, o sábio, o sábio, o sábio E o sábio, o sábio, o sábio, o sábio, o sábio E o sábio, o sábio, o sábio, o sábio, o sábio E o sábio, o sábio, o sábio, o sábio, o sábio O Senhor. Digno. Digno. De louvor. Levanta a tua voz e a tua mão. Diga mais nada, diga certo. Sado. Digno. 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 Digno de amor. Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim para adorar És massa, 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 massa És namorado de lenço Chega Levante a tua mão para o céu, mais alto Mais alto, fiquete Eu vim, eu vim para adorar Estorta Não para adorar Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim para Estorta Talmente Aleluia Aleluia For the Lord, God Almighty Aleluia 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 Vem comigo, vem comigo, diga Aleluia Santo 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 É o Senhor Tu és Santo Tu és Santo Santo Eu sei Digno, 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 Digno Adora, 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 adora Adora não é o que ser, adora e só Nada pode calar o amor Não existe tesouro Capião Vencedor Vencedor Deus da asa Que faz meu bom Campeão Vencedor Vencer Essa fé que te faz demais Demais Eu preciso de uma bênção Eu preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou Eu não posso mais ficar sem ti Nada vai, nada vai impedir Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso de uma bênção Eu preciso de uma bênção, não vou desistir Só saio quando o Senhor me toco Eu não posso mais ficar sem ti Nada vai impedir Ao chão, levante a tua mão para o chão E adora a presença de Deus Uou 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 Jesus Sou vocês, sou vocês, sou vocês Eu preciso de uma bênção, não vou desistir Mais alto Eu não posso mais ficar Jogue a mão no outro, jogue a mão no outro Assim ó Jogue mais alto, mais alto, mais alto, mais alto Mais alto, mais alto Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto Mais alto, mais alto Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Se fosse na África isso não estava parado não Se fosse na África Pastor Samuel sabe do que eu estou falando Tem gente que está sentado Parece um advogado Eu tomei a isso e você vai me criticar Ai Ai Eu vou dar lugar agora Eu vou dar lugar agora Ai, 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 ai Olha aí, olha aí, já está no lugar Olha aí, olha aqui Olha aqui Olha aí Você vai lá Certo 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 Ai, meu Deus! Segura aqui, meu Deus! Segura aqui, ó Tem uma brilha aqui? Eu não tenho, vai ficar parado me olhando Vem, ajuda aqui, rapaz Ajuda aqui, irmão Vem aqui ajudar Vocês mesmo que estão parados, vem ajudar Puxa! Puxa! Segura aqui! Segura aqui! Segura! Puxa! Eu te conheço? Acabou! Segura aí, ó Puxa! 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 Na liberdade de Deus, my God Deus, 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 Deus O caminho do deserto Curitão, meu Deus Eu cheguei no ar Eu cheguei no ar Eu cheguei no ar Oh, stop Sai do chão, sai do chão, sai, 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 meu Deus é meu de milagres A escuridão é meu de milagres, meu Deus é meu de milagres Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é meu de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Esse é quem tu és O choro duro, uma noite mais alegre Segura na mão do teu irmão, você vai pular junto com ele O choro toda uma noite, mas é Eu creio Que ainda Que ainda Você vai sair do chão Você vai sair do chão Ainda 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 que a figueira Vem comigo Vem comigo Apareça Apareça E me incendiar Apareça, apareça Apareça E me incendiar Apareça E me incendiar Apareça Que a figueira Que a figueira Flore Mais alto, mais alto Ainda que a figueira Profetiza Que a figueira É E me incendiar Repareça Apareça Levanta as tuas mãos para o céu Mais alto que você puder Não há nada igual Não há nada melhor Ao que se compara A esperança viva Diga a tua presença Tua presença, Senhor Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Levanta as tuas mãos para o céu Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Vem mandar neste lugar Eu desejo Levanta as tuas mãos Diga mais alto Santo Santo Vem mandar este lugar Eu desejo Toda minha vida Eu Estamos inovador Estamos inovador Contra a glória Senhor 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 Levante as tuas mãos Levante as tuas mãos Levante as tuas mãos Santo Espírito de Deus Santo Espírito Levante as tuas mãos Vem mandar esta casa Vem Eu desejo Da minha vida Eu Estamos inovador E chamou A ele a glória A ele a glória Mais alto A ele a glória A ele A ele Só pra ele Só pra ele Levante as tuas mãos Diga A ele 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 A ele, a ele, a ele, a ele, a ele Pra sempre, amei Nada pode decalar, o meu fogo, o meu coração Dos majares eu abro mão Dos palácios não quero não Esqueci como da minha Com os olhos rogados do céu Corre escuro Posso que me podam obedecer Senhor, não vou dividir A minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Eu não abro mão do céu Até diante da morte Eu prefiro ser Fiel Eu posso clamar Eu amo 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 Quem é este? Quem é este? Quem é este que Até os Qual o nome dele? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Ai, 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 eu já estou na África. Senta. Senta, daqui a pouco, vai entrar outro africano. Passou Samuel Procopio, eu chamo ele de africano. Porque ele está mais em Angola do que no Brasil. Diga glória. Diga aleluia. Bispo Genivaldo, cadê ele? Deve estar por aí. Bispo Genivaldo, lindo, maravilhoso. Que está organizando esse congresso, Brasilia em Chama. Quem pode aplaudir por esse congresso? Minha banda maravilhosa. São demais. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Vatimona. Por que você canta desse jeito? O outro falou para mim assim. Quando você canta, você faz show. Falei, eu faço mais do que show. Eu faço bem mais do que show. Sabe por quê, irmãos? Para quem era morto. Lá na África, com 12 anos, quando eu morri. A minha família cantou durante sete horas. Para que a criança que estava morto. Que ia ser enterrada às 11 horas da manhã. Cantaram sete horas. E faltando 30 minutos para ir para o cemitério. O meu coração voltou a bater de novo. E Deus me fez promessa que eu ia viajar a muitos países do mundo. Para cantar. Para fazer o quê? Hã? Parar? Se Deus me prometeu. Deus me ressuscitou. Você vai me proibir de cantar? Pelo amor de Deus. É? Se eu estava morto, Jesus. Quando eu estava morto, eu podia cantar? Eu podia dançar? Eu podia sentar na bateria? Eu podia subir na bateria? Quem viu que eu subi na bateria? Na verdade, eu não subi. É o Espírito que subiu aí. Diga a glória a Deus. Fátima, por que você canta assim? Eu canto assim porque eu era morto. E Jesus me deu vida de volta. Aí eu vou ser morto de novo? Eu vou ser morto de novo? Ah, pelo amor de Deus. Eu sou vivo. Levanta as duas mãos para o céu. Deus manda dizer. Eu vou te dar vida hoje. Tudo na tua vida vai ter vida. A tua vida sentimental, a tua vida espiritual vai ter vida. Diga a glória a Deus. Diga aleluia.